Pessoal, olha só, hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer a batata doce cozida sem água Gente, dá super certo, olha só Já fica coladinho aqui até o final desse vídeo Que eu vou trazer pra você quanto tempo que eu deixei E como que eu fiz essa batata doce cozida sem água Tá uma delícia, gente Pessoal, olha só Enquanto eu tô fazendo o bolo indiano lá do nosso chá da tarde do dia das mulheres Eu vou fazer aqui a batata doce cozida sem água Então eu vou fazer no micro-ondas E vou contar pra vocês quantos minutos que eu deixo a textura dela A gente vai testando juntos aqui, tá bom? Lembrando que essa batata doce é pra fazer o rapidez Sabe aquele lanchinho que é feito de rapidez? Aquele pão tipo pita, um pãozinho árabe Pois é, a gente vai fazer com dois ingredientes hoje Fazendo com a base de batata doce Então pra cozinhar no micro-ondas, o que você vai fazer? Você vai envolver a batata doce no papel toalha Duas folhinhas de papel toalha Olha, simplesmente levar embaixo da torneira, molhar E levar no micro-ondas os primeiros três minutos E eu volto com vocês aqui Olha, três minutos começou a cozinhar Então eu vou deixar mais três minutinhos Então aqui, olha, são seis minutos E eu tô achando que ela ainda tá um pouquinho firme Eu vou deixar mais uns dois minutinhos Gente, dá super certo, olha só Meninas, então esse outro bolinho eu vou pôr aqui no forno E vou deixar também, vou ficar observando E no final eu conto pra vocês no forno Quanto tempo, tá? Vou fazer as duas versões, na airfryer e no forno E no final eu conto pra vocês no forno